Estamos de volta com o Fé na Vida, homenageando o Rio de Janeiro com essas imagens belíssimas da capital fluminense, 454 anos do Rio de Janeiro, uma das cidades mais lindas do mundo, e que quem sabe um dia volte a fazer jus ao seu nome de cidade maravilhosa, que é o que todo mundo espera diante da situação de violência no Rio de Janeiro, mas isso hoje não importa, hoje é aniversário dessa importantíssima cidade brasileira e desse nosso cartão postal que a gente tem, que é o Cristo Redentor, nessas belas imagens então. Parabéns a todos os cariocas, parabéns a todos aí do Rio de Janeiro pelo aniversário da cidade, hoje tem celebrações lá o dia inteiro, enfim, tem vários atos que estão marcados, festas marcadas, até porque o Rio de Janeiro também já está em festa, porque está começando mesmo o carnaval por lá, então é mais um motivo para o povo carioca festar aí as ruas também. Nós vamos falar agora de uma condição que afeta muita gente e para muitas pessoas é um obstáculo até para chegar à felicidade, que é a timidez. Um estudo recente da faculdade de Winson, no Canadá, aponta que cerca de metade da população do mundo inteiro sofre com a timidez, tanto no ambiente de trabalho quanto na sua vida social. Será que é possível a gente vencer essa barreira? Será que a timidez passa de geração para geração, é uma coisa aí que tem a ver inclusive com o aspecto familiar da criação dos filhos, que as pessoas são tímidas, tem a ver com o lado cultural? Como que a timidez pode ser superada e você conviver melhor com essa situação, mesmo em determinados momentos da sua vida? Nós vamos falar sobre esse assunto com três convidados hoje aqui no nosso programa. A Michele Dugge, que é psicóloga. Tudo bem, Michele? Tudo bem, obrigada pelo convite. Muito obrigado também. A Michele, que inclusive faz cursos aí para as pessoas, de certa forma, superarem isso e serem um pouco mais felizes no seu dia a dia. Mauro Zanatta, ator, professor de teatro. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Teatro é sempre uma grande ferramenta para as pessoas se soltarem um pouquinho. É um lugar onde a gente pode reconquistar esse potencial que a gente tem, que a gente acabou guardando, deixando dentro. Mauro vai poder falar um pouco da experiência dele nesse sentido. E também a Melissa Kotovski, que é coach, especialista em carreira. Tudo bem, Melissa? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui também. Muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Começo com a Michele, porque afinal de contas é uma característica de muitas pessoas serem tímidas. Timidez tem a ver um pouco com insegurança também, às vezes com traumas. São vários fatores que muitas vezes levam a pessoa a essa condição, né, Michele? Sim, a timidez tem a ver com insegurança, tem a ver com a criação que você estava falando aqui, né? Será que vem um pouco desses pais também? Então, a pessoa que é tímida, ela é muito autocrítica com ela. Ela se julga muito, ela fica percebendo muito o corpo dela. Quem está inseguro, quem está tímido, tem arritmia, tem sudorese. E ela fica muito autofocada e se criticando muito e pensando que ela vai errar a qualquer momento. Então, isso tem desde jovem, normalmente, né? Ou pode vir de um trauma, assim. Pode ser de uma situação que ela passou, vamos dizer, um trauma no sentido de uma situação que ela passou e ela se sentiu envergonhada, ela sentiu que, de repente, ela foi humilhada, que ela foi... Ela foi... Debocharam dela e, de repente, aquilo marcou ela e gerou um grande sofrimento. E ela quer evitar aquilo, não quer passar novamente por aquilo. Então, ela evita situações que ela pode se sentir exposta, julgada ou que exija alguma certa formalidade e que ela possa se sentir insegura aí, né? O Mauro lida com essas inseguranças, muitas vezes, das pessoas que vão fazer aulas de teatro e tudo mais. Porque tem isso um pouco, né, Mauro? Às vezes, a pessoa tem um trauma, uma dificuldade de se relacionar, seja lá por qual motivo, e que chega ali e ela quer aprender, de alguma forma, a tirar isso de dentro dela, né? O teatro tem esse poder, digamos assim? Bom, necessariamente, ele tem que ter esse poder, né? Sim. O teatro leva as pessoas para um lugar que é um lugar específico de exposição. Então, evidentemente, que se você não conseguir reduzir essa tua timidez, esse palco não vai funcionar, esse lugar de exposição não vai funcionar. Então, o primeiro trabalho que se faz é essa relação com o teu corpo, com a tua situação, com o teu estado emocional. E aí tem várias ferramentas, evidentemente, né? Uma delas, que é a base do meu trabalho, é voltar a brincar. Como é que você volta a brincar? Não como criança, mas como adulto. O que seria um adulto brincando, né? É muito diferente de você relembrar as suas brincadeiras de criança. O adulto tende a ficar representando a brincadeira. Não, a gente vai descascando um pouco, tirando camadas, e devagarinho, a partir da brincadeira, você vai conseguindo sair um pouco desse lugar da timidez, né? Desse lugar guardado dentro da gente, né? Porque vira uma clausura mesmo na pessoa, né? Ela não consegue, muitas vezes, sim. E no ambiente de trabalho, isso é muito evidente, né, Melissa? No sentido da pessoa, muitas vezes, ter que fazer uma apresentação, ter que participar de uma reunião importante. E o tímido, nessa hora, sofre, sofre mesmo, né? A timidez pode ser um problema na vida e na carreira, né? Seja para você conhecer uma pessoa, que você está afim daquela pessoa na sua vida, por exemplo, para falar na escola dos seus filhos, que tem alguma coisa te incomodando, na carreira, para pedir um aumento, por exemplo, para expor, para fazer a venda de um produto, para fazer o teu próprio marketing pessoal, que em alguns momentos, sim, é importante. Será que eu consigo fornecer credibilidade para o meu cliente ou para o meu cliente interno, se eu sou de uma área, por exemplo, interna, como um RH, que trabalha com vários projetos para a empresa? Então, eu tenho que realmente me conectar com a minha essência e entender o que eu posso fazer para trabalhar a minha timidez. A timidez não precisa dizer quem eu sou. Eu posso evoluir na minha carreira e na vida, independente da timidez. É uma escolha. Eu gosto de sempre fazer uma analogia com uma musculatura, né? A gente precisa treinar essa musculatura da timidez e ousar. A partir do momento que eu entendo que o treinamento é a mãe de toda habilidade, eu vou conseguir ter mais espaço, mais resultados positivos, tanto na minha carreira quanto na vida. A gente foi ouvir a opinião das pessoas nas ruas sobre esse tema, timidez, essa parte comportamental da vida delas, no ambiente de trabalho, na vida social. Será que as pessoas realmente assumem que são tímidas e têm essa dificuldade todos os dias, né? Essa dificuldade para ser vencida. E qual a situação que mais incomoda as pessoas? A gente foi ouvir algumas opiniões. Veja só. Você é tímida? Sou muito. Quais situações que você fica mais tímida? Agora eu estou tímida. Falar em público é um problema para você? No começo, sim. Sim, é só no começo, assim, que você fala, assim, que você vê toda a pessoa olhando para você, assim, e você fica meio tímida, mas depois é assim. O senhor é tímido? E bastante. Bastante? A timidez já atrapalhou o senhor em alguma coisa? Não. Estou vivo com 77 anos, né? Mas para fazer algum trabalho ou para conhecer alguém? Não, também não. Não, eu sou muito tímida. Muito tímida? Muito. A timidez te impede de ser feliz? Não. Não. Juro. E te impede de alguma coisa, tipo de trabalho, encontrar alguém? De trabalho, não. Acho que para encontrar alguém, sim, porque eu fico com vergonha. Eu fico vermelho igual eu estou agora. Gente, colocar uma câmera na frente das pessoas é algo realmente que você já testa se a pessoa é tímida ou não. Mas aquela coisa cultural, tem muito aqui em Curitiba isso, né? Porque eu trabalhei no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ia fazer enquetes nas ruas com as pessoas, as pessoas cercam o cinegrafista ali, elas vêm te procurar. O que você está falando, meu irmão? Eu quero falar também e tal. Aqui em Curitiba você coloca uma câmera no centro da cidade e você cria um vazio em torno, né? Do cinegrafista vir aquele espaço todo porque as pessoas têm medo, parece uma espingarda que você está ali. As pessoas realmente têm um certo receio. Tem um pouco dessa questão cultural. Eu queria a opinião de todos vocês sobre isso. Michelle, por favor. Eu acredito que sim. O Rio de Janeiro, as pessoas são mais expansivas, né? Tem mais essa troca, tem mais essa questão de se relacionar com o outro. Eu sou de Foz do Iguaçu, por exemplo. Quando eu vim para Curitiba eu senti uma certa diferença. Mas Curitiba tem essa questão também de você poder se relacionar com o outro respeitando o espaço do outro. Isso eu acho muito bacana. Mas para você ir até a casa do outro, por exemplo, é comum você ligar e falar, olha, posso marcar um horário para ir aí? Então eu acho que isso já influencia na forma de se comunicar com as pessoas, de se relacionar. E eu acho que isso acaba se estendendo nessa situação que você está falando. Porque quando é mais solto, mais descontraído, que tem essa brincadeira que o Mauro falou, talvez do Rio de Janeiro, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro era tudo aquela coisa de ficar batendo papo, de interagir. Então eu acho que isso facilita as pessoas a se sentirem mais relaxadas e menos críticas com elas mesmas. Tem a ver, Mauro, com esse clima também da própria cidade e tal? Você que já trabalha em outros lugares também sabe um pouco disso? Com certeza. Agora tem a ver também muito com a tua criação familiar. Enfim, a gente mora em cidades diferentes, mas tem os núcleos familiares, tem os agrupamentos. E tudo isso dá material para essa pessoa ser um pouquinho mais tímida ou menos tímida. Eu acho que o fundamental, Rodrigo, é assim, a gente não pedir para que a pessoa saia desse núcleo, sabe? Ela não precisa sair, ela precisa ter segurança. Ela precisa encontrar um lugar onde ela se situe e o corpo dela deixe de sofrer. Porque a timidez é um estado de sofrimento, na verdade, é isso. Esse relacionar-se com o fora, né? Quer dizer, se você vai para o Rio de Janeiro, evidentemente que você vai ficando mais solto. Mas se você é muito tímido, você leva muito tempo para se sentir à vontade lá. Porque é descarado, é aberto. Então qual é o canal? Como é que se faz? Como é que se relaciona com isso? E mais do que tudo a gente precisa encontrar esse círculo. Quando eu estou em um lugar onde eu me sinto bem, a minha timidez começa a se reduzir. Opa! Aquele desconforto físico passa. Tem a ver um pouco com a segurança da pessoa, né? No ambiente profissional, por exemplo, que é a sua especialidade, Miguel, quer dizer, a pessoa precisa fazer uma apresentação. Se ela se sente, quanto mais segura ela estiver, tem um pouco do preparo psicológico nisso também, né? Não é uma questão só dela, mas o preparo ajuda, né? Eu tudo entendo que é uma escolha. Eu posso escolher, a timidez ela traz alguns comportamentos. Se eu escolho mexer com isso, trabalhar com isso e fazer que isso não seja um limitador das minhas atitudes, isso vai auxiliar. Seja para você conseguir um trabalho, porque numa entrevista de emprego, muitas vezes as pessoas ficam com medo. O medo da rejeição, seja para uma liderança, eu trabalho muito forte com a liderança. E muitas vezes o líder assume o cargo e a timidez aparece, o medo de como é que eu vou fazer isso agora? Eu preciso realmente entender que ela pode sim me limitar, mas eu posso escolher como tudo na vida. A gente pode desenvolver. Então, atuar com algumas técnicas de oratória, com o teu autoconhecimento, como a gente está falando aqui. Eu acho que é essencial entender. Eu não preciso ser igual a uma pessoa super extrovertida. Talvez eu não vou ser como um carioca mais extrovertido. Vou ser uma curitibana que fala bem, mas dentro da minha linha, que sabe se comunicar, mas dentro do meu ritmo. Esse é trabalhar o respeito. Às vezes não é um comparativo com a outra pessoa. É você ser a sua melhor versão. Até porque a pessoa que é muito tímida, quando ela tenta ser engraçada, é um grande desastre na maioria das vezes. Porque não parece que não está ali no gene dela, no jeito dela ser. E aí também não adianta a gente querer uma fórmula pronta para a pessoa. Ah, vou ser extrovertida a partir de agora porque eu vou ser mais feliz. Acho que não é por aí o caminho. Mas sabe, nem sempre o tímido às vezes é divertido. Ele é engraçado, só que ele tem medo de trazer esse humor dele e de repente o outro não sorri e não ri da piada dele. E aí? E ele se sentir desconfortável. O problema é maior ainda. É maior. Olha só, eu tentei descontrair e só piorou a situação. Então às vezes o tímido, ele é bem descontraído, ele tem um humor bem aflorado. Eu atendo no consultório, né? Algumas pessoas que são bastante tímidas e comigo elas brincam, dão risada, falam umas coisas que eu me divirto um monte. Mas às vezes na interação social, elas se sentem presas pelo medo do julgamento, pelo medo da crítica, porque elas são as suas maiores julgadoras, né? Então normalmente tem isso também. Agora, tem a ver timidez com pessoas introspectivas? É a mesma coisa ou não? É mais uma questão da pessoa olhar para dentro de si, muitas vezes, Mauro? Não creio, não creio. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, eu conheço pessoas, acontece muito lá na escola, eu tenho um amigo que é super engraçado, vou mandar lá para a tua escola. Ele chega lá, quando ele entra no palco, ele não consegue fazer nada, ele trava. Porque são momentos que geram essa timidez nossa, né? Exatamente. Isso é para todo mundo, né? Exatamente. Assim, ou ser engraçado dentro de um grupo que você conhece, é fácil. Agora, quando você sai desse grupo, que os parâmetros de relação são outros, que a exigência é outra, que a exposição é outra, aí você se recolhe. Então, assim, como é que se joga? É um jogo. A questão do tímido, eu acho que é aprender a jogar. Aprender a jogar. Aprender a descobrir o lugar onde ele está, com quem ele está se relacionando. E, mais do que tudo, aprender a fazer essa inversão. Como é que eu inverso? Porque a timidez é isso, você fica voltado com as flechas para dentro de você, né? O tempo inteiro. Como é que você faz essa inversão? Como é que você começa a olhar para o externo, para o fora, né? Perceber que tem gente tímida fora do teu universo externo e olhar, opa, tem mais tímidos. Eu não sou o único nesse mundo. Enfim, posso me relacionar e ampliar a minha capacidade de me relacionar e reduzir a minha timidez. A partir do quê? De observar o mundo externo. Ter essa percepção aí, né? Para dentro, enfim, cada um analisando o seu comportamento, evidentemente. Agora, na parte profissional, Michele, essa mudança muitas vezes leva tempo. Não é uma coisa muito fácil, né? O aprendizado nesse sentido, né? O processo de a gente mudar um comportamento, ele não é tomar alguma coisa e passou. Não, ele requer um esforço que faça com que eu tenha esforços permanentes, vamos pensar assim. E como o Mauro estava colocando, né? O que a gente precisa entender? Muito o que acontece com a pessoa tímida. Ela começa a focar em coisas que são... É uma vozinha interna que começa a te dizer coisas sabotadoras para você. Eu preciso mudar. É um comportamento que, claro, eu tenho que realmente ir treinando isso. Se eu fico escutando a minha vozinha que vai dizer, você não vai conseguir, você não sabe falar, você é uma pessoa tímida, não vai dar certo, você não é competente. Isso vai... Tudo que eu ponho foco amplia. E aí uma terapia também ajuda, né? E aí eu vou me paralisar. Eu preciso autoconhecer, eu preciso saber o que essa vozinha... Ter consciência, o que essa vozinha está me dizendo e reverter. Que essa é a chave da reversão. Começar a pensar coisas que sejam sábias. Eu consigo, eu posso, eu vou me preparar, eu tenho um trabalho. Pedir ajuda quando for necessário. Agora você tocou num ponto interessante, né? Porque você fala muito disso, a Michelle também, que é ensinar as pessoas, e o Mauro também, a se comportar diante de uma plateia, de uma palestra ou do teatro, por exemplo. E existe sempre uma regra muito antiga de que, ah, não, quando você é muito tímido e está inseguro, então você olha para uma pessoa na plateia e faz para ela a apresentação. É verdade isso ou isso é balé, ela não funciona muito não, hein? Queria opinião de vocês, especialistas no assunto aqui, para a gente fechar o programa que o tempo urge. Não, eu acho que assim, não dá para trabalhar com regras. Eu não gosto, não gosto de trabalhar com regras. Eu gosto de trabalhar com a disponibilidade, encontrar um lugar, um momento onde a pessoa possa se sentir à vontade e a partir dali ela vai construindo. Porque a timidez tem a ver com a padronização. A gente está vivendo numa sociedade padronizada, você ainda bota mais regras em cima, não tem que regrar não. Não dá muito certo, né? Aliás, tem que descomportar a pessoa, não comportar. Michelle, concorda? Concordo, e eu acho assim, que tem que se desafiar. Nem sempre vai ser um ambiente confortável. Por quê? Porque o time dele vai evitar todas as situações. Então ele vai ter que se acostumar com uma situação desconfortável. Ele vai ter que se colocar de forma gradativa às situações para ele ver que todo mundo erra, que não faz mal, que todo mundo não precisa ser perfeito, que faz parte da gente se relacionar com os outros e de repente dar a bola fora e não se divertir, e não interagir, fazer técnicas de relaxamento, trabalhar essa questão cognitiva, né? Que a Melissa trouxe aqui. É um conjunto de técnicas que pode auxiliar. Então é possível sim o tímido conseguir falar em público, por exemplo. E falar bem. E falar bem. Eu conheço vários tímidos que têm essa dificuldade na sua vida social. Eles são bem quietinhos, mas quando vai para esse ambiente, ele se solta e fica muito legal. Gente, muito obrigado. O tempo esgotou, mas foi muito bacana. Agradeço demais a Michele Dugge, psicóloga. Obrigado, Michele. Mauro, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Mauro, ator, professor de teatro aqui de Curitiba. E a Melissa Kotowski, coach, especialista em carreira. Obrigado, Melissa. Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente volta na segunda-feira. Lembrando que semana que vem teremos um especial sobre a Semana da Mulher aqui no nosso programa, a partir de segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos então segunda-feira, 9 da manhã, 9 da noite, com o nosso Fé na Vida. Beijo, abraço. Bom fim de semana. Tchau.